Gêmeo bom versus gêmeo mau. Quantas vezes você já viu esse roteiro? A trama já aparece no livro do Gênesis, com a rivalidade entre Esaú e Jacó, gêmeos que disputam a herança do pai e a preferência da mãe. O próprio Machado de Assis criou os gêmeos Pedro e Paulo, iguais na aparência e inconciliáveis na personalidade. Na nossa tradição literária, a recriação mais recente desse duelo é o romance Dois Irmãos, de Milton Atum. Os protagonistas do livro são os gêmeos descendentes de imigrantes libaneses, Jacob e Omar. O primeiro é sério, compenetrado, e o segundo é aventureiro, galanteador e irreverente. Criados de maneira diferente desde a infância, os dois acabam se tornando inimigos mortais. Dois Irmãos já é um clássico da nossa literatura. Foi adaptado para a HQ e agora virou minissérie da TV Globo, com atores do quilate de Juliana Paz e Cauã Reimont. A obra foge do eixo Rio-São Paulo-Nordeste e retrata a cidade de Manaus no início do século XX. A leitura instiga e prende do início ao fim. Fica a dica!